O Coral da Câmara fez hoje sua primeira apresentação e emocionou muita gente que passou pela casa nesta quarta-feira. O Coral da Câmara foi criado em outubro e a primeira apresentação teve como repertório canções natalinas. O maestro Davidson Miranda afirmou que a iniciativa ajuda a divulgar ainda mais a música erudita e que em 2018 esse projeto deve ser ampliado. A expectativa é que realmente hoje tenha sido só o embrião de um grande coro que a gente pode fazer aqui nessa casa. De um bom trabalho que a gente pode desenvolver. É o que eu falei antes, a casa possui talentos natos. Institucionalizando, realmente transformando no coro e dando oportunidade para outras pessoas, acho que podemos fazer um grande coro aqui. Luiz Humberto é o idealizador do Coral da Câmara. Ele falou da emoção de cantar. É uma coisa que faz bem a alma, a gente se emociona, vendo as pessoas se emocionando. Hoje, no final da apresentação, um colega nosso, muito querido, me procurou e falou assim Puxa, eu fui seminarista e quando vocês cantaram a Dash Fidelis, que é uma música em latim, que ele lembrou da época do seminário, ele falou que não suportou e chorou, se emocionou bastante. Esse feedback do público nos emociona também. Tchau, tchau.